E ainda no Paraná, os presidentes do Brasil e do Paraguai visitaram as obras da Ponte da Integração, que vai ligar Foz do Iguaçu a presidente Franco, no lado paraguaio. Ao chegar a Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro se uniu ao presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, para plantar árvores. Bolsonaro plantou um IP amarelo e Benítez um IP roxo. Em seguida, os dois participaram de uma reunião de trabalho. Por fim, fizeram uma visita às obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que vai conectar Foz do Iguaçu à cidade paraguaia presidente Franco. E aqui, essa ponte tão importante, onde vai ter o maior vão livre da América do Sul. São 460 metros de vão livre. Uma ponte que é um símbolo da força de dois países e dessa parceria com a Interest Taipu. As obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai já estão quase prontas, com 84% do cronograma finalizado. A inauguração deve ser em setembro deste ano. Os investimentos de 323 milhões de reais são da Hidroelétrica Itaipu Binacional. Estamos continuando com o legado que recebemos e construindo um legado para as futuras generações. Estamos vendo essa grandiosidade de engenharia, que nos orgulha a todos, que vai integrar mais ainda o Brasil com o nosso Paraguai. Assim como já temos a ordem de serviço para uma outra ponte, em Porto Murtinho. Tchau. 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 Tchau.